Somos ciganos do espaço Viajando por planetas Somos poeira cósmica Vindos da mesma estrela Por diversos mundos Nos espalhamos Escutando histórias E aprendendo um tanto Por diversos mundos Nos espalhamos E quando estamos prontos Nos reencontramos E quando estamos prontos Nos reencontramos Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Vivemos aventuras E deixamos um pouco de nós Em cada lugar Antes de voltar Antes de voltar Quando cansamos Voltamos pra nossa estrela Fazendo festa Fazendo fogueira Mas quando chega a hora Voltamos a nos separar E quando estamos prontos Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Sempre milhões De pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Sempre milhões De pequenos grãos De poeira estelar Estelar, ousamos nos encontrar, ousamos nos reivindicar Revoada descobrindo os céus Meio estradeiro, meio saudade Meio vontade do mundo Meio vontade de casa Seguimos a caminhar Revoada descobrindo os céus Meio estradeiro, meio saudade Meio vontade do mundo Meio vontade de casa Seguimos a caminhar Cabe mais mundo em mim A cada mundo que vejo Meio tesão, meio cansaço Meio vontade de fluxo Meio vontade de afago Seguimos a caminhar Somos a inquietação Estamos em ebulição Somos sementes germinando o céu Voando sem direção Fagulha imensidão Somos a contradição Sempre em busca do que vai nascer Somos mar e criação Somos mar e criação Somos mar e criação Somos mar e criação Fagulha imensidão Somos a contradição Somos a contradição Sempre em busca do que vai nascer Somos mar e criação Move mundo Tudo move Tudo move Nós também vamos mover Move mundo Move mundo Tudo move Tudo move Nós também vamos mover Move mundo Tempo, senhor do mundo, por favor me escuta Te peço desculpas, sorrindo pra ti É que o hoje é tão belo, e o momento singelo Que vivo agora, não pode partir Sei que a cada segundo, se reinventa o mundo E o que eu era agora, já não sou mais É que sou pequenino, me descobrindo Entendendo que as horas, ficarão para trás Te prometo o tempo que te aprenderei Mas só enquanto eu não sei Pare o tempo um segundo Só dessa vez Te prometo o tempo que te aprenderei Mas só enquanto eu não sei Pare o tempo um segundo Só dessa vez Senhor das delicadezas e dos desafios Das novidades sem fim Eterno é o encanto, movimento e beleza Que moram em ti É que um instante encontrado de sorriso largo Ali quero morar Sei que o tempo é fluido O fluir rege o mundo Mas eu quero parar Te prometo o tempo um instante Te prometo o tempo um instante Te prometo o tempo que te aprenderei Mas só enquanto eu não sei Pare o tempo um instante Pare o tempo um instante Vai e vem Em portal do mundo, alguns chegam pra ficar Ninguém fica aqui sozinho, tem dois pra acompanhar Veio um pra abrir caminho, com sua bandeira na mão Pintado de ouro e prata, foi-se beleza ao cheiro Alguns deixam sua luz e seguem o seu caminho Deixam marcas na estrada, com um sorriso de menino Alguns deixam sua luz e seguem o seu caminho Deixam marcas na estrada, com um sorriso de menino Dois se foram ao mar e eu sigo a navegar Dois se foram ao mar e eu sigo a navegar Dois se foram ao mar e eu sigo a navegar Dois se foram ao mar e eu sigo a navegar São poetas do destino com flores pintadas amor Trazem bênçãos para o rumo e se vão na imensidão Não dá tempo de ter nome, antes de me conhecer O primeiro e o último se foram ao amanhecer Alguns deixam sua luz e seguem o seu caminho Deixam marcas na estrada, com um sorriso de menino Alguns deixam sua luz e seguem o seu caminho Deixam marcas na estrada, com um sorriso de menino Dois se foram ao mar e eu sigo a navegar Dois se foram ao mar e eu sigo a navegar Dois se foram ao mar e eu sigo a navegar Dois se foram ao mar e eu sigo a navegar 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 Deixa agir o poder da atração Como a terra que engole a semente Para doar-lhe germinação Ele espera ansioso em seu lar De azul e branco e colar Com seu foguete e marfim Pronto para decolar Mulher, vamos misturar nós dois Nos permitir ser canão Pra uma viagem astral De um ere voador Dentro de ti serão modelados Os elementos necessários Pra expressão de um ser Ela espera ansiosa em seu lar De azul e branco e colar Com seu foguete e marfim Pronta para decolar Mulher, vamos misturar nós dois Nos permitir ser canão Pra uma viagem astral De uma ere voadora Abrem-se as portas do infinito Para o sopro criador Transbordar em nós 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 Mulher, vamos misturar nós dois Nos permitir ser canão Nos permitir ser canão Pra uma viagem astral Pra uma viagem astral De um ere voador Mulher, vamos misturar nós dois Nos permitir ser canão Nos permitir ser canão Pra uma viagem astral Pra uma viagem astral De uma ere voadora Se eu abro a coragem De quem se deixa ser portar E com generosidade Se faz abrigo e nutrição Humanos, finitas, faculhas Corpos, máquinas Engenharias especiais De alta tecnologia Maratonas e saltos Pulamos alto Mas com uma farpa Caímos rápido Humanos, infinitas, bagulhas Corpos, máquinas Engenhocas espaciais De alta tecnologia Saúde e músculo Sabemos muito Mas com perdas e tombos Acaba-se o mundo Acaba-se o mundo Coisa porca miúda Fagulha grão Coisa porca miúda Fagulha grão Coisa porca miúda Fagulha grão Coisa grande e forte Gira super magnã Super magnã Emaranhado humano Desumano Insano Redes, bites, quines, maremotos Nuvem, ressonância O nano santo Choro Choro Conectividade Chacra sangue Grupo, tribo, sítio, fome Grito, exílio, doença Fronteira, brilho Imensidão Cultura, abrigo Arma, fogo Colo, beijo Dança, gozo Bicho Criação Coisa porca miúda Fagulha grão 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 Fagulha grão Fagulha grão Fagulha grão Fagulha grão Coisa porca miúda Fagulha grão Coisa porca miúda Fagulha grão É o nó da madeira É incerto, trinco que não destrancou Vida vazia, imersa, um ser que não desabrochou O canto impulsiona o encanto Tira do canto a dor Faz do nó poesia Traz a pele a flor E lá vou eu Vou correndo de botas sujas pro mar Lá vou eu Galho torto querendo desencantar Vai com Deus Pedir as bênçãos pra irmanjar Mas se é o nó da madeira incerto Trinco que não destrancou Vida vazia, imersa, um ser que não desabrochou O canto impulsiona o encanto Tira do canto a dor Faz do nó poesia Traz a pele a flor E lá vou eu Vou correndo de botas sujas pro mar Lá vou eu Galho torto querendo desencantar Vai com Deus Pedir as bênçãos pra irmanjar Que tire de dentro as mágoas Que o bom velho guardou Tire a toeira do tempo Traga com vento o amor Me deixa ser telindando Deixa eu ser criador Deixa eu bailar poesia Deixa eu cantar minha cor E lá vou eu Vou correndo de botas sujas pro mar Lá vou eu Galho torto querendo desencantar Vai com Deus Pedir as bênçãos pra irmanjar Vai com Deus Vai com Deus Ei! Entra bem! Eu vou correndo de botas sujas pro mar